Olá, eu sou a Cláudia. Estou aqui com mais uma aula do nosso seriado Namu Yoga. Hoje nós vamos desenvolver a arte da respiração. Por curiosidade, você faz ideia de quanto tempo é capaz de ficar sem comer? Alguns dias. Sem beber? Água ou algum líquido? Talvez algumas horas. Mas já parou para pensar quanto tempo você é capaz de ficar sem respirar? Apenas segundos, né? Sim, respirar é viver. E respirar bem é viver melhor ainda. E é isso que vamos aprender hoje. Pronto para respirar? Deita no seu yoga mat ou na sua sala, sobre o seu tapete, o que lhe for confortável. Acomoda as suas costas. Deixe os seus joelhos flexionados e tomba um joelho para cada lado até encontrar a planta de seus pés. E aqui nós vamos permanecer. As mãos. Você vai encontrar polegares e indicadores desenhando um triângulo. E vai pousar este triângulo sobre o seu umbigo. Agora feche os olhos. E vai observando a sua respiração. A proposta do yoga é otimizar a sua capacidade pulmonar. É fazer com que a sua respiração acompanhe o seu sistema nervoso central. Levando sempre um feedback positivo. De que está tudo bem. De que há presença de bem-estar, de satisfação e harmonia através de uma respiração profunda. Você vai treinar a sua respiração baixa, conhecida como Adhama Pranayama. Observe o seu abdômen se movimentando junto à sua respiração. Quando inspirar, projete o abdômen para fora. Isso vai fazer com que os dedos das suas mãos se afastem. E quando expirar, puxa o abdômen para dentro, aproximando novamente os dedos. E vamos repetir. Começa em inspirar, projetando o abdômen para fora, devagar. Sentindo os seus dedos se afastando. Quando for soltar o ar, vai puxando o abdômen para dentro. Sentindo os dedos se aproximarem. Ar para dentro, o abdômen para fora. Ar para fora, o abdômen para dentro. Esta respiração recruta aproximadamente 60% da sua capacidade pulmonar. É a respiração baixa e profunda. Deslize as mãos agora sobre as suas costelas. Envolve as suas costelas. E deixe a pontinha dos dedos médios das suas mãos se tocando. Você vai cessar a respiração abdominal e vai desenvolver a respiração intercostal, conhecida como Mariyama Pranayama, ou respiração média. Procure inspirar, empurrando as costelas para fora. Isso vai fazer com que os dedos médios se afastem e se separem. E quando expirar, aproxima as suas costelas até os dedos se unirem novamente. Vamos repetir? Inspira pelas narinas devagarinho, empurrando as costelas para fora, até sentir separar os dedos médios. Solta o ar, aproximando as suas costelas, até tocar os dedos médios novamente. E continue. Se você sentir dificuldade, não se impressione com isso. Essa é uma respiração mais profunda e mais sutil, mais difícil de acessar a estrutura intercostal para girar o movimento. Continue tentando, que em breve irá conseguir. Vamos trazer as mãos para a parte alta do tórax. E vamos desenvolver juntos o Tama Pranayama, que é a respiração alta torácica. Você vai inspirar, empurrando o tórax para o alto. E vai soltar o ar, baixando o tórax. E vai continuar. Essa respiração, ela é mais curta. No entanto, pode ser que você se sinta confortável recrutando a respiração alta torácica. Isso decorrente a hábito. É normal utilizar apenas a respiração alta. A respiração alta, ela é curta. E gera pouca absorção de oxigênio. Um dos grandes motivos da ansiedade. Portanto, vamos desenvolver juntos a respiração completa. Linkando essas três partes. Você vai inspirar, empurrando o abdômen para fora. Separando as costelas. E elevando o tórax. E ao soltar o ar, começa lá pelo tórax. Baixa o tórax, aproxima as costelas e puxa o abdômen para dentro. Vamos repetir? Inspira, empurrando o abdômen para fora. Separando as costelas e tracionando o tórax. Expira, abaixando o tórax. Aproximando as costelas e contraindo o abdômen. Mais uma vez. Essa é a sua respiração completa. Eu recomendo utilizá-la ao longo da sua vida. Agora que você aprendeu a respirar de forma profunda, mantenha essa respiração no seu dia a dia. Aproxima os seus joelhos com cuidado. Você acabou de passar por um estímulo de alongamento do ventre, da parte interna das coxas. Espreguiça o seu corpo, passione os braços, sobe um pouquinho os seus quadris. Extende os joelhos. E pouco a pouco, você vai começar a se sentar virando de lado. E assumindo uma posição confortável com as suas pernas cruzadas. As mãos vão assumir um gesto que chamamos de Jnana Mudra, polegar e indicadores juntos. Você vai fechar os olhos e fazer a sua respiração completa, que acabou de aprender enquanto estava deitado. Só que junto à inspiração, você vai conduzindo a cabeça lá para trás. Assim que o seu queixo apontar o alto, cessa um pouquinho o movimento e segura com os seus pulmões vazios, mantendo a cabeça solta lá para trás. E quando expirar, vai conduzindo o seu queixo até o tórax. Esse movimento, ele vai estimulando a musculatura intercostal e diafragma, que são os músculos que ajudam a sua respiração e os seus pulmões. Enquanto retém os seus pulmões cheios, coloque energia no tórax. Projeta o tórax lá para frente. E pouco a pouco, vem soltando o ar, trazendo o queixo até o tórax, sem curvar as costas. Mais uma vez. Inspira tombando a cabeça para trás. Segura o maior tempo que conseguir os seus pulmões cheios. E quando expirar, traz o seu queixo até o tórax. E agora faça uma pausa também com os pulmões vazios. Volta a respirar normalmente. Faça uma torção com as suas costas, levando uma mão para o joelho oposto, a outra atrás das costas. Tenta olhar sobre o seu ombro, enxergando o que está atrás de você. Respira fundo. Respira fundo. Segura o ar dentro dos seus pulmões. Quando expirar, volta ao centro. Torce para o lado oposto. Comece a inspirar, identificando a expansão do abdômen, o afastamento das costelas e a tração do tórax. Segura o ar nos seus pulmões e observa o efeito do kumbhaka. Kumbhaka é a retenção com ar. Durante o kumbhaka, você aumenta a sua vitalidade, a distribuição da energia sobre o seu corpo. Você trabalha uma conscientização mais profunda do fluxo sanguíneo. Aumenta a temperatura do seu corpo. E começa a criar uma ponte até o seu subconsciente. Você vai tendo acesso ao seu subconsciente, estando lúcido. Quando for expirar, volta ao centro. Aproxima as mãos da frente ao tórax e feche os seus olhos. Faça uma pausa em silêncio, identificando a importância da sua respiração para você. refletindo sobre esta sessão que acabamos de passar. Eu vou me despedindo de você, lembrando que na próxima semana tem um novo episódio do seriado Namu Yoga. Lembre de ativar as suas notificações e explorar o playlist que fizemos para você. Até a próxima aula. Namastê. Legenda Adriana Zanotto